Começa ainda este mês a campanha nacional de vacinação contra o vírus da gripe H1N1 que já matou 71 pessoas no Brasil neste ano. Só que muita gente tem procurado já clínicas e laboratórios particulares e não está fácil conseguir a vacina, que chega e acaba rapidinho. A aposentada chegou e recebeu a notícia desanimadora, não tem vacina. Ela vai viajar para o exterior daqui 10 dias e quer se proteger. Ontem meu marido conseguiu vacinar, hoje porém vim procurar e já não consegui. Mais uma cliente que vai ter que esperar. Um problema aí de distribuição, né? Eu, por exemplo, já procurei uns postos para fazer outros tipos de vacina e muitas vezes estava em falta também. As únicas unidades disponíveis são de quem já havia reservado. O dono da clínica disse que o volume de procura surpreendeu muito. A demanda prevista para o inverno veio antes da hora. O que a gente tem de histórico de venda em 30 dias, a gente vendeu em 3 dias. São duas vacinas contra a gripe. A trivalente, que custa em média 80 reais, e a tetravalente, 120 reais. Qual a diferença entre elas? O virologista explica. A vacina trivalente é uma vacina que protege contra 3 vírus da gripe diferentes. O vírus H1N1, que é um gripe do tipo A. Um vírus também do tipo A chamado H3N2. E um vírus da gripe do tipo B, que também é um vírus menos importante no contexto atual. A tetravalente, ela compõe, é uma vacina que tem esses mesmos elementos. Só que além desses três vírus que eu mencionei anteriormente, ele tem mais um. Contra mais um vírus da gripe do tipo A, mas é um vírus que não circula no Brasil. É preciso tomar uma dose todo ano. O vírus da gripe é um vírus que se modifica muito, ele sofre muita mutação. Então esses anticorpos, essas células de defesa, no ano que vem já não reconhecem mais esse vírus. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro deste ano, até o dia 19 de março, Foram registrados no Brasil 372 casos de gripe, 80% H1N1, a maior parte na região sudeste. São Paulo lidera o ranking, com 322 registros. Aqui em Minas Gerais, foram três casos. Dois evoluíram para a morte. No Serviço Público de Saúde, a vacina contra a influenza começa a ser aplicada no próximo dia 30. A campanha em todas as unidades de saúde vai até o dia 20 de maio. É somente para um grupo de risco. A população de 60 anos ou mais, as gestantes, as mulheres no pós-parto até 45 dias, toda a população de doenças crônicas não transmissíveis, isso é, os hipertensos, diabéticos, cardiopatas e outros, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, a população prisional, os trabalhadores de saúde e este ano foi incluído a população sob medidas sócio-educativas de 9 a 21 anos de idade. Depois do intervalo, hoje é o dia da comemoração dos 50 anos do Grupo Mineiro Aruanda. Vai ter espetáculo, exposição e lançamento de um livro com o resgate do folclore brasileiro. Já, já.